Aleluia! Vamos cantar aqui sobre o amor de Deus. O teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério, quando estou cercado, Ele me contém. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar Aleluia, esse é o amor de Deus